Aô, coração apaixonado, a maior sofrência do mundo Recém-larcado é assim, perfil atualizado Legenda de Salmo, lar que começa a sair É só sina de álcool está superado Localização de balotado, ensinações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa às seis, pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante E atrás de stories cê tá molhando o volante No seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de stories cê tá molhando o volante Chorando o bastante Remostra que esqueceu, então esquece antes Localização de balotado, ensinações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa às seis, pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante E atrás de stories cê tá molhando o volante No seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante E atrás de stories cê tá molhando o volante Chorando bastante Remostra que esqueceu, então esquece antes Remostra que esqueceu, então esquece antes